Alô? Você ficou maluco, por acaso? O que foi agora? Você não quer contar pra ninguém, nem pra nossa família e pros nossos amigos sobre o que estamos passando, né? É, mas você acha que tá tudo bem enviar um taxista aleatório pra cá como uma espécie de entregador de esperma? Escuta, por favor. Como é que eu vou saber que não é com ele que eu vou ter um bebê, hein? Quer saber? Eu acho até que seria uma boa ideia. Você pode se acalmar? Não, me escuta aqui. Em 20 minutos eles vão tirar os meus óculos. Você vai ter que estar aqui com uma nova carga de esperma, entendeu? Tchau, tchau.